Oi meus amores tudo bem com vocês? Eu vim aqui mais uma vez gravar um vídeo um vídeo para vocês uma receitinha de maracujá com bolacha de chocolate vou ensinar para vocês como que faz a receitinha da Sussu receitinha vou ensinar vocês como fazer é uma maravilha vocês não vão se arrepender né gente espero que goste e comente aí como ficou depois que vocês fizerem tá mas eu te garanto ficou muito bom ficou 10 então gente vamos lá vou para cozinha lá vou fazer essa maravilha receitinha aqui da água na boca bom gente a gente vai precisar um creme de leite duas colheres de margarina quatro copos de leite duas colheres de maisena um leite condensado três pacotinhos de bolacha maisena de chocolate dois sucos tang sabor de maracujá primeiro preparo a gente vai pegar o leite vamos colocar numa caneca e deixar esquentar bem em um copo separado um pouquinho de leite mistura maisena e coloco junto com o leite que já tá quente para que começar a engrossar o leite fazer aquele creme tá vendo ó assim que vai ficar bem grosso depois disso é a gente deixa esfriar desliga o fogo e vamos triturar os três pacotinhos de bolacha de maisena sabor de chocolate tá vendo desse jeito pronto para que fazer uma farinha dela vamos triturar tudo olha só como que fica fica bem fininho bem vira uma farinha vou colocar o resto da bolacha que ficou ainda porque não cabia e vamos triturar tudo e vamos colocar a manteiga porque a manteiga a manteiga para ficar bem úmido para não ficar tão soltinho e a gente vai colocar aquele creme que a gente fez no fogo vamos colocar o leite condensado depois do leite condensado a gente vai colocar o creme de leite e vamos bater tudo depois de batido a gente acrescenta o suco sabor de maracujá vamos colocar o leite condensado olha isso gente fica amarelinho o creme depois disso a gente vai começar a montar olha só como que fica a gente depois colocou a primeira camada a gente vai pegar aquela farinha de chocolate e vamos colocar por cima do creme a gente vai colocando aqui todos os lados até cobrir tudo tá gente aí vem com a outra camada por cima assim desse jeito com uma concha bem leve para não misturar embaixo tá vendo desse jeito cobriu tudo a gente vem com a outra camada de farinha de maisena de chocolate por cima e cobre tudo de novo e vem com a outra camada de creme e vem com a outra camada de creme por cima olha isso gente como ficou tá vendo e leva para geladeira em torno de três horas até endurecer o creme e isso dá água na boca que maravilha gente sussu receitinha olha que delícia sabor de maracujá com chocolate cai muito bem que irresistível olha isso gente vou mostrar aqui para vocês ó olha isso aqui creme por dentro do chocolate gente é facinho de fazer não tem segredo bom espero que vocês gostou dessa receitinha que a sua fez você viu como ficou ficou isso aqui ó uma delícia hein eu já provei eu amei prova ai gente faz ai em sua casa e comente ai embaixo eu quero te ver como ficou e eu te garanto que ficou bom tá beijo ah não deixa se inscrever no meu canal para continuar todos os dias comigo Transcrição e Legendas Pedro Negri